O futuro da medicina está mudando radicalmente. Um grande número de estudos recentes tem mostrado que doenças como infecções, inflamações, coração, ansiedade, obesidade, alergias, depressão, prisão de avela, diabetes. São sintomas de uma mesma doença. Você já ouviu falar da disbiose? Provavelmente você já deve ter escutado a frase A gente é o que come. E isso é verdade. Não basta comer. A digestão também é um fator importante e dá sinais quando o corpo não está bem. Mas você sabe o que é a disbiose? Você disse muito bem. Tem muita gente, médicos, que nem sabem do que se trata essa doença, né? É verdade, Kátia. E a gente fala tanto que as pessoas têm que se alimentar bem, se alimentar melhor, consumir mais alimento de verdade, menos alimento processado, como se isso fosse sinônimo de saúde. Mas a gente precisa lembrar que esse alimento precisa entrar. Esse alimento precisa ser digerido, precisa ser absorvido. Porque senão ele não funciona. E a gente está jogando dinheiro fora e desperdiçando saúde, né? É, se eu não estiver com o meu intestino equilibrado, eu posso estar comendo e com suplementos dos mais fantásticos que nada adianta. Não adianta nada, joga tudo. Inclusive o pessoal de academia toma aquele monte de suplemento, de proteína, etc. Se tiver com disbiose intestinal, não absorbe. Vai tudo embora no xixi e no cocô. É que a maioria das pessoas que tem disbiose não tem sintoma intestinal. Mas tem uma enxaqueca, tem uma fadiga crônica, tem uma dor articular, tem uma doença de tireoide, está com a imunidade baixa e tudo isso são sintomas de disbiose intestinal. O consumo de comidas gordurosas, frituras, alimentos ricos em açúcar e alimentos industrializados são as principais causas da doença. O excesso de alimentos processados, ricos em gordura saturada, em açúcar, excesso de proteína, a baixa ingestão hoje em dia de fibras alimentares é uma das principais causas de disbiose. É caracterizada por um desequilíbrio da flora bacteriana do intestino que diminui a capacidade de absorção dos nutrientes e das vitaminas, originando sintomas como flatulência, enjoos, desconforto...